Integrantes do Hip Hop estiveram ontem na sessão da Câmara para cobrar apoio nas denúncias contra a Polícia Militar. O grupo usou um megafone para conversar com os vereadores. Eles cobraram apoio da Câmara na apuração de suposto abuso de policiais na concha acústica na semana passada. Ontem de manhã haveria uma reunião entre vereadores, artistas e o comando da PM em Londrina, mas o encontro foi cancelado. O tenente coronel Hudson Teixeira informou que o cancelamento não partiu do batalhão. E apesar do encontro não ter sido agendado oficialmente, o comando aguardava o grupo. Já o presidente da Câmara, Rony Alves, informou o contrário aos manifestantes. Nós fomos ligados para o tenente coronel Hudson para que ele pudesse nos receber hoje, para que a gente tivesse essa reunião com ele, para que a gente pudesse esclarecer os fatos. O coronel disse que não tinha agenda, não podia nos atender. Aí convidei para que ele viesse aqui hoje, para que a gente tivesse esse momento com ele e com vocês. O coronel também disse que não vem. Hoje disse, não, eu não vou e do comando não vai ninguém. Os membros do Hip Hop disseram ainda que viaturas da PM estavam rondando as casas de alguns integrantes. Os artistas convidaram os vereadores para uma reunião hoje, às oito da noite, na Concha Acústica, e seguiram para a Prefeitura cobrar apoio também do prefeito. O comandante do 5º Batalhão de Londrina, tenente coronel Hudson Teixeira, que está em Curitiba, negou que esteja havendo intimidação aos integrantes do Hip Hop e salientou que a Polícia Militar vai continuar reforçando a segurança na Concha Acústica e outros locais para inibir o consumo de drogas e álcool. Então, vamos lá.